Muitas vezes nós fazemos o contrário que Deus diz. O Senhor Deus não manda a gente olhar o ímpio. Olhar o homem sincero. E nós olhamos o ímpio. Oh, está vendo aí? E por que olhar o homem sincero? Porque nós vamos aprender com ele, com a caminhada dele. Veja o Salmo 37, versículo 37. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Então se eu observo e vejo o que é, se eu sou um cristão fraco, aquele cristão vacilante, opa, vou pedir perdão a Deus. Todo mundo tem condição de se acertar e vou me acertar. Eu vou passar a ser uma pessoa de Deus vitoriosa e Deus o homem da vitória. E vai. A vitória será sua em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Pode crer que o Deus da Bíblia é fiel. Ele é cumpridor dos deveres dele. Ele honra o que prometeu. E como ministro de Deus, eu digo mal, vai sair dessa vida e vou orar para você daqui a pouquinho. Já pode ser mal. Mas vamos ver essa pessoa dar o timão e já volto. Uns 30 dias que eu estou com dor na minha perna, começa assim no quadril, batendo no joelho, e eu estava andando mancando. Eu estava sentada ali, parece que estava alguma coisa pulando assim na minha coxa, e agora sumiu. Como é que você estava mancando? Mostra para mim. Eu estava mancando sim. No outro mês eu vim à igreja, eu vim mancando. Agora anda normal em nome de Jesus. Bem, glória a Deus. Esse Deus é tremendo, pessoal. Está faltando é só entendimento, pessoal. Agora eu voltei para orar mesmo. Pai, em nome de Jesus. Eu venho em batalha em favor dessa pessoa e quero que ela seja vitoriosa. Eu repreendo todo o mal da vida dela e digo, sai em nome de Jesus. E você diz amém. Bom dia.